Eu queria saber como que você identificava um bom afiliado? Como identificar um bom afiliado? Quais são as características de um bom afiliado hoje em dia? Você fala, tipo, um bom afiliado geral, dependendo do produto. Isso, que tem chances de alavancagem. Ah, que ele não se tornou ainda, mas que ele tem possibilidades. Exato. Força de vontade, dedicação. Não tem segredo, foi o que eu te falei. Foi o que eu mais admirei na Mari, que eu sabia que ela ia crescer. Ela estava determinada e ela tinha sangue no olho para fazer. Você tem que ter sede. Você está começando no mercado digital agora. Ju, vou começar, vou começar como afiliado. O que é que eu preciso saber primeiro? Você vai escolher um produto. Vai escolher, pronto, vou trabalhar com tal produto. Você vai escolher qual vai ser a sua fonte de tráfego. Porque de uma forma ou de outra, você tem que fazer com que o seu produto, ele seja visto por mais pessoas. Ah, Ju, quero trabalhar só no orgânico. Beleza. Então, você vai procurar por redes sociais, por ferramentas que tenham altas chances de viralização, que tenham uma maior entrega, um maior alcance organicamente. Ju, o que você aconselha hoje? TikTok, kawaii, shorts do YouTube. São ferramentas que estão tendo um alto alcance, uma alta entrega organicamente. Então, você vai colocar o seu produto para ser visto ali. Você vai fazer um criativo, um criativo com a oferta bem definida, com o CTA. Isso é tudo destrinchando, realmente mostrando aqui um plano de ação. E aí, você vai gerar tráfego. Isso orgânico. Ah, Ju, quero fazer tráfego com influenciador. Beleza. Então, você vai escolher um influenciador que tenha como público quem é o público-alvo do teu produto. Porque, bora lá, Neymar, super engajado, muitos seguidores e tal. Com certeza, tem um público que compra. Mas, será que o público do Neymar seria o público que compraria um e-book de papinha de bebê? Será que para vender um e-book de papinha de bebê não seria melhor, por exemplo, a Influencer Sammy, que é alguém que mostra maternidade real? Ela tem um público materno? Então, você tem que estar alinhado, porque você tem que fazer com que o seu produto seja visto pelo público-alvo do produto que você está vendendo. Não adianta você querer vender, falo, não adianta você querer vender pente para careca, gente. Ele não vai pentear o cabelo, porque ele não tem cabelo. Então, não é um produto que soluciona nenhum problema dele. Ah, Ju, então eu quero ir para o Facebook e ads. Aí, beleza. Você vai lá com a Mari, você aprende. Não, e aqui, assim, ó. Sabe? Ads lover. É, tipo assim, eu falo, gente, quer trabalhar no orgânico? Tá, tudo bem. Você quer usar seu Instagram e tal? Tá, mas potencializa com ads. Porque hoje em dia, cada vez mais, né? A entrega tá... Enfim, você não pode ficar refém. Você não pode entregar na sorte dos algoritmos do Instagram, que todo dia, né? Enfim, muda várias coisas. Então, é difícil você encontrar algum profissional da internet mesmo, mesmo que trabalhe com produção de conteúdo que viva só do orgânico. Tipo assim, porque... Seria jogar... Deixar dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Então, tipo assim, pô, você não quer aparecer, você não quer fazer orgânico, não quer produzir conteúdo, tá, beleza, foca no tráfego pago. Mas se você quer fazer orgânico, você quer aparecer, você quer aumentar a sua autoridade e tal, ser visto, faz, mas potencializa com o tráfego pago. Porque aí é o segredo. Até porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, tipo, o Ads vai potencializar muito isso, ó. A entrega, enfim, do seu conteúdo. Até porque você consegue direcionar. Ai, gente, eu amo o tráfego pago. Sério, eu não tenho nada a ver. E outra coisa, Carol, seria a constância, o afiliado constante. É uma coisa que eu gosto muito de falar pros mentorados. Poxa, se você trabalhasse pra alguém, você não seria obrigado a trabalhar seis, oito horas por dia, que fosse? Então, poxa, tira pelo menos duas horas você como afiliado e iniciante pra realmente trabalhar naquilo que o dinheiro... Acredito, ele não vai cair no céu. É. Até chegar ao ponto de ganhar dinheiro dormindo, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que montar estrutura, você vai ter que programar o tráfego, você vai ter que deixar tudo bem organizado, entendeu? Eu gosto de ser bem transparente pra que ninguém ache que é a Disney. O mundo de Peter Pan é o imaginário. E aí, você tem que ter constância. Pô, separa aí duas horinhas do seu dia, seja pra estudar, seja pra gerar tráfego, seja pra quebrar a objeção dos clientes, seja pra parar e analisar como tá a tua estrutura e o que é que pode melhorar pra que ela converta mais, pra que você consiga vender mais.